Olá então, tudo bem com vocês comigo? Estou bem, espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver no título e pela thumbnail, eu trago-vos uma expectativa versus realidade do AliExpress. Bem gente, eu já vos trouxe um vídeo deste que eu vou deixar aqui linkado nos cards ou então aqui em baixo na descrição. E dessa vez era sobre maquilhagem e acessórios e hoje vai ser sobre roupa. Vocês já me devem ter visto no Instagram com diversas roupas do AliExpress porque são roupas que eu gosto e eu vou-vos mostrar como é que estava na fotografia e como é que chegou para mim e também como é que fica no meu corpo algumas fotografias. Eu não vou ter porque com algumas roupas eu ainda não fotografei, por isso não vai dar mesmo. Mas de qualquer forma vocês já vão ficar com uma ideia de como é que é a expectativa e a realidade do AliExpress. Eu vou tentar que este vídeo seja bem mais completo do que o outro então. Todos os links que eu puder eu vou deixar aqui em baixo na descrição e aqui em baixo na tela vai aparecer os preços que eu paguei na altura. Algumas roupas eu já tenho há bastante tempo então eu não vou conseguir arranjar o link para vocês. Mas de qualquer forma se vocês derem uma pesquisada lá no AliExpress vocês vão encontrar. De qualquer forma eu não vos consigo garantir que o produto que vai chegar vai ser igual ao meu porque são vendedores diferentes que estão a vender o mesmo produto. Deixando outra coisa bem clara também é que no AliExpress as coisas funcionam mais ou menos assim. Existe uma fotografia que eles encontram na internet, metem como a foto do seu produto mas depois fazem inspirado naquilo. Ou seja, tentam fazer mais ou menos igual àquilo. Não é a foto do produto mas uma foto inspiração. Então às vezes sim as coisas vêm diferente, o material vem diferente, a qualidade vem diferente, a estampa vem diferente. Então às vezes existe uma grande discrepância daquilo que vocês veem e daquilo que vocês recebem. Antes de começarmos o mesmo vídeo eu peço que vocês deixem muito o like, subscrevam o canal, ativem o sininho e partilhem muito, muito este vídeo. Quero dizer também que algumas coisas eu recebi e acabei por dar, acabei por não usar porque ou não me servia ou então eu não gostei de como estava a estampa, já aconteceu eu comprar uma camisola e supostamente o tecido dela na fotografia parecia um tecido assim de meia estação, um tecido nem muito fino nem muito grosso mas a realidade é que ele chegou super fininho e transparente, não era o meu também então quando eu vestia via-se todas as marcas da roupa interior então eu acabei por passar para a frente para uma menina que era assim mais pequenininha então aquilo ia ficar-lhe bem largado e não se ia no torno. Agora sim, começando a mostrar-vos as coisas, eu tenho um topo para vos mostrar, eu não sei qual é que vai ser a cor que vai aparecer aqui ao lado mas eu tenho em preto, tenho também em branco e em cinzinho. Bem gente, na fotografia ele é igualzinho ao que está aqui, é um topzinho curtinho mas uma coisa curiosa é que este tecido, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele é mais transparente do que os outros tecidos, este aqui é bem mais grosso e é diferente do preto, então é uma coisa curiosa porque veio do mesmo vendedor, veio na mesma embalagem mas o tecido das camisolas é diferente. A seguir temos este topo aqui assim que ele é tipo suete mas topo, ou seja, ele tem tudo para ser uma suete com um carapuço e tudo mais, mas ele é bem curtinho, não sei se vai dar para vocês conseguirem ver, vou puxar assim um bocadinho para trás. Ele é bem curtinho e ele é mega confortável e quentinho, é um tecido muito bom, vou deixar aqui a fotografia. Eu gostei dele, apesar de ele a mim ficar bem mais curtinho do que na menina da fotografia porque eu tenho os peitos maiores e eu não... Acabei por não contar com isso quando o comprei, mas de qualquer das formas é bem possível usá-lo, então eu gostei muito, muito dele. Temos este colete de courinho que não é a mesma cor, obviamente. Ele é muito bonito, ele tem aqui assim os feixos que é para ser bolos, mas são bolos a fingir só. Ele é muito, muito bonito, uma coisa que eu gosto bastante é este espaço que tem assim, que é maior e depois dobra e fica assim, é muito, muito bonitinho e eu gosto muito de coletes. Vocês já me devem ter visto em muitas fotografias lá no Instagram com um colete azul com pines e assim e é uma coisa que eu gosto muito porque eu acho que complementa o vosso look. Então eu decidi comprar este e eu andei a namorá-lo durante muito, muito tempo e quando ele chegou foi uma felicidade enorme. Na altura eu comprei, não sei que tamanho é que foi, não sei se vai estar aqui o tamanho ou não. Eu comprei X gel, mas ele fica-me tipo como se fosse um L, eu ainda queria que ele ficasse um bocadinho maior. Na altura eu fiquei meio descontente porque eu estava com a ideia que fosse maiorzinho, mas ficou bem justinho, de qualquer das formas eu uso e adoro. Uma informação também bastante importante é que ele não veio com um cheiro mau, porque normalmente quando estas coisas chegam à vossa casa tem assim um cheiro mais estranho, alguns produtos e assim, mas isso no caso não tinha cheiro nenhum e as camisolas também normalmente não têm. Agora, esta camisola aqui que eu não tenho nenhuma fotografia dela, porque ela fica bem justinha, eu já gravei com ela, vocês já me devem ter visto com ela. Na fotografia ela parecia um rosa menos salmão, então também fiquei meio descontente com isso porque eu queria uma camisola rosinha. Eu comprei um XX gel para ela me ficar numa camisola mais largona e assim, tipo, sabem quando vocês utilizam uma t-shirt do vosso namorado, fica assim largona e tal. Eu queria isso, mas de uma forma feminina, com a cor de rosa e com a estampa dele, a dizer surprise e tipo, com uma espécie de Batmanzinho, que eu não sei se vocês vão conseguir ver ou não. Mas meio que isso não aconteceu, a camisola ficou muito justificou como se fosse um L para mim. Normalmente na China vocês têm que realmente pedir um número maior, tipo, vocês vêem se tem um L, pedem um XX gel para ficar mais justo, um XX gel para ficar mais largo, como se fosse um XX gel para vocês aqui em Portugal. Basicamente é assim que funciona a numeração lá e meio que eu fiquei um bocadinho descontente, não era bem aquilo que eu queria e depois para não falar do facto que é uma espécie de líquora, não sei como é que vocês dizem, aquele tecido que estica e eu não gosto muito desse tecido e na fotografia não estava assim, então meio que me deixou descontente e não foi bem aquilo que eu estava a espécie. A seguir temos este top de ET, que é assim bem tumblerzinha mesmo e eu gostei muito por ele ser cinzento, com o ETzinho e as bordinhas aqui da gola e também da manga serem em preto, foi uma coisa que eu gostei muito. Eu não uso muito porque os meus braços são bem grossinhos, como vocês vão conseguir perceber em fotografias, também dá para ver, eles são bem gordinhos e então aqui meio que fica assim apertadinho. Uso normalmente só para gravar mesmo, mas mesmo assim ficam meio desconfortáveis no braço e eu não gosto normalmente de usar manga comprida nem nada disso porque eu gosto de sentir-me nos braços livres, então como ela aperta aqui um bocadinho não é muito confortável, mas de qualquer forma eu estou a pensar em tirar esta parte e fazer a beira só cinzenta. Ainda não o fiz porque eu não sei muito bem se vai ficar bem por causa de ter também a golinha aqui, mas é uma camisola muito bonita e eu gostei bastante. Eu também comprei uma antes em preto, mas eu não gostei porque o de sida era de licra e ela ficava muito justa, então basicamente eu comprei outra e esta aqui sim ficou muito melhor. A seguir eu tenho dois tops brancos para vos mostrar, que são este aqui com o Mickeyzinho, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, e este aqui com o Stitch. Gente, eu comprei no mesmo vendedor, ele tinha muitas tampas diferentes, eu também comprei na altura um que era tipo aqueles três macaquinhos, não sei se vocês sabem, são três emojis de macaques e também vinha assim a estampa, mas esse aí eu não gostei muito e acabei por dar. E fica com estas duas que são muito, muito giras e eu não sei que número é que eu pedi, mas elas ficam bem perfeitinhas no corpo e elas encaixam perfeitamente assim nos homens e no peito, fica bem bonito. A seguir temos esta camisola que eu não uso, é uma camisola muito gira, quando chegou eu usei, mas ela é aquele tecido que faz vocês ficarem com um cheiro intenso a sovaco e então para mim não dá mesmo, principalmente porque ela é preta, então se faz vocês cheirem ao ninho a suor e é preta absorve mais o calor, ou seja, vocês soam mais e ainda cheira pior, tipo horrível mesmo. Eu comprei por causa disto aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês puxam o bolsinho para baixo e meio que o gatinho está a fazer assim. Então eu gostei muito mesmo, mas quando ela chegou e eu usei fez eu ficar a cheirar mais a suor, então meio que eu deixei de a usar e depois eu fui começando a perceber que ela não é bem preta, é azul escura, então isso também me deixa um bocadinho desgostosa porque eu queria uma camisola preta. A seguir, temos outra camisola que eu nunca fotografei, acho eu, acho eu gente, eu não tenho a certeza, acho que não, mas é uma camisola muito, muito gira, toda a gente que me vê com ela gosta muito por causa dos cãezinhos que ela tem, é mega, mega gira e fica muito bem no corpo também, então foi uma camisola que eu fiquei feliz, a única coisa que eu não gosto muito dela é esta manga tão comprida, porque eu gosto mais de camisolas e de shirts assim, com uma manga mais curtinha, esta aqui tem uma manga bastante comprida, mas de qualquer das formas não é uma coisa que me faça deixar de usá-la, simplesmente nunca fotografei com ela, acho eu, mas eu vou tentar encontrar uma foto para vocês verem como é que ela fica no couro. A seguir eu tenho duas camisolas de inverno para vos mostrar, que são esta aqui, que também é um topezinho, gente, como vocês podem perceber eu não gosto muito de roupa de inverno e eu odeio casacos, então normalmente eu opto por coisinhas que me tapem os braços porque eu sei que eu vou ter frio, mas na barriga eu não tenho, então compro assim mais topezinhos e tal. Ela é muito gira, é como a outra que tem assim o ETI, esta aqui eu já usei muito, 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 muito mesmo. Ela até já começou a ganhar aquelas bolinhas, não sei se vocês vão conseguir ver, tem aqui umas duas ou três e basicamente eu vou usá-la até não dar mais, porque ela é muito bonita, muito confortável, muito quentinha, então foi uma excelente couro. E a última que eu tenho para vos mostrar é linda, 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 é a única camisola vermelha que eu tenho e ela fica muito, muito bem no corpo, o corte dela é lindíssimo, as mangas dela aqui são tipo assim com elásticozinho, então cai super bem aqui, fica muito linda no corpo mesmo, eu tenho fotografia, vou deixar aqui ao lado. E eu sei que ela foi baratinha, não foi muito caro, normalmente as suedes por aqui, aquelas mais feinhas que são do mercado, que são simples e assim, são tipo 15 euros e ela foi 10 ou 8, algo desse género, então valeu muito, muito a pena. E agora o último item que eu tenho para vos mostrar foi o último item que eu comprei e é aquele que estava na thumbnail e é este biquíni aqui, gente, ele é lindo, 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 lindo. Não há nada para dizer, realmente, é muito bonitinho. Ele tem aqui assim um bojozinho, ele é pequenininho, para mim vou ver se troco bojo, mas de qualquer das formas, ele é muito lindo, fica muito bem no corpo, o tecido é muito bom, as costuras são muito boas, ele tem aqui assim estas alcinhas que vocês podem regular também se quiserem. E aqui também é possível vocês tirarem para ficar só caicai ou usarem com as alças, vocês também podem tirá-las e meter assim para cima e ficar assim. Ou seja, tem muitas maneiras de vocês usarem este biquíni. Eu comprei o X-Gel e não tenho tamanho maior, eu achei que ele aqui nas pernas ficou um bocadinho apetado, mas nada demais mesmo, dá para andar perfeitamente. E foi uma compra que me deixou muito, muito satisfeita. A foto entre a modelo e aquilo que eu recebi é igualzinho, eu também vi bastante as fotografias dos comentários para ter certeza que era aquilo que eu queria e que a estampa ia chegar bem. E um truque que eu vos dou é realmente vocês irem à pesquisa e depois em cima na aplicação diz ver por ordem, sabem, e depois tem pedidos, do preço mais baixo para o mais alto, pela relevância e o truque é vocês meterem por pedidos e é para vocês verem as coisas que foram mais compradas pelas pessoas e conseguirem avaliar pelas fotografias delas se o objeto é bom mesmo, se chegou aquilo que vocês querem ou não. Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam muito de deixar o vosso like para os dar aqui no canal, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam também de partilhar com as voces amigas deste vídeo, aquele ao ver apareceu-me o último vídeo do canal, por isso assistam e tchau!